5 a 3 começa o sétimo ataque agora de marília uma bola do pé da frente começou a chegar no chão, a bola já estava na mão do Ketcher e essa bate, acho que é a Emely, a filha do dois estragos e do Mário Fatton então lá vem, é Sarana e a arremessadora Gabi Araújo, Vivian Morimoto Cheme, Drica e Sati e aqui, olha, quase que dá uma voadora aqui a Vivian aqui a Gabi-chan, tem duas Gabi, a Ketcher e a jardineira direita que no primeiro jogo não bateu nada mas no segundo já mostrou, aqui a Ellen que também bateu muito e jardineira esquerda é a Mayumi, Marina Mayumi Murazawa dois estragos, uma bola dois estragos, duas bolas a gente tem que ser cabeça cuca fresca porque se depender da pressão das jogadoras dois estragos um lado ou um outro oi 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 oiii oi 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 a morrinho Tem muita encrenca ainda porque Maria é um time de baixo, não tem nenhum eliminado. Olha a Bruna. Só cinco a três. Tem gente boa de batendo. Olha só tem gente boa de batendo. Eliminou da segunda. A bola estava uma confusão só. Um eliminado. Agora essa também bate. Priscila. Que jogo gente. Último inning. Sétimo, último inning. Tem corredor na primeira. Tá um calor do cão. Olha. Com a nossa sorte de fora. Priscila bate. Já foi do Niquei Curitiba, já foi de Maringá, sei lá. Já vi essa moça aí em vários lugares. Nenhuma mais veloz. Essa é mais veloz. do que a Bruna que estava aqui. Veteraníssima Sara. Tá segurando bonito. Dois jogos horrorosos de pedreira. E agora. Priscila. Outra malvada. Olha lá. Mata dois lá. Quase deu double play. Quase. Faltou pouco. Quase. Faltou pouco para um double play. Não tinha como. Dois eliminados. O que passa? Vai trocar a rebatedora. O que passa? Vai trocar a rebatedora. Outra corredora. O lugo da Priscila. Pega primeira. Chegó! 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 E vai acabar! Acaba o jogo com a Sati! Pegou aí aquela bola! 80% aqui de quem tá aqui torce pra derrubar! E agora é muito provável que com esse resultado a gente consiga ir pra semifinal chave ouro! Muito provável! Ufa! Ganhamos um dos jogos aqui da chave da morte! Entre Nikkei, Curitiba, Marília e GG! Aqui é o quarteto de arbitragem com o Elcio, Michel, Zé Roberto... Outro sensei ali! Esse comprimento maravilhoso! O jogo contra Nikkei e Curitiba já foi bom! Ae, Rigaxi! Ae, Barceló! 5x3! Que jogo! Todo mundo perfilado ali! Agora, agradece aí! Torcida! A turma aí, ó! Puxada pela Samira! A Nath! A Nath é de Londrina! Que não sei... Não dá pra entender como é que Londrina não tem softball, gente! E aqui é a mamãe de todas as mamães! E aí, ó! Essa, Dona Júlia... É uma figurafa! Ae, gente! Ae! 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 De dois pontos Pronto E chega por hoje Que sufoco Quarenta graus aqui Mas ganhamos um jogo aqui Na chave da morte Perdemos de Nikkei Curitiba Três a dois E agora conseguimos ganhar O jogo que estava Marília na frente Que aqui ó Aqui já se preparando Para fazer o seu segundo jogo Roberto Fucunich Nakamura Veio aqui o Marcelão Olha o tamanho da figura Para fazer aquela camiseta Para Curitiba Isso aqui é um crime Para a República de Curitiba Vamos passar um sufoco aí Com esse calor Esse é o Milton Curitiba faz um trabalho Espetacular E aqui ó Já perdemos Do time da Nikkei Tem da Amandinha Da Chiroma Cadê a Chiroma Do Nayumi E depois ó Terminou o jogo Já está todo mundo ali Conversando um com o outro Não tem inimizade Negócio bonito Entre as atletas Só entre adultos Que tem umas frescuritas De vez em quando aí Mas Isso passa Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço